Hoje eu tenho o prazer de dizer que esse vídeo está sendo patrocinado pela OnexBet. A OnexBet é simplesmente a maior no segmento de esportes. Ela trabalha em cooperação com times grandíssimos como o Barcelona e fornecem ganhos e pagamentos rápidos. E com certeza por eles serem uma empresa tão grande e conhecida mundialmente, é o mais confiável do mercado. E pra você que é gamer e não gosta tanto de esportes, eles também tem a aba de eSports, onde você pode torcer pro seu time favorito e talvez ganhar alguma coisinha com isso. E agora, como muitos sabem, está rolando a UEFA Champions League e a OnexBet é uma das patrocinadoras da Champions. Então você pode simplesmente dar o seu pitaco em quem vai ganhar entre Real Madrid e City, PSG e Barcelona, Borussia e Atlético de Madrid e tudo de maneira confiável, prática e fácil. E usando o cupom que eles disponibilizaram aqui pro canal, que vai estar nos comentários fixados e aí na tela, você pode dobrar o seu primeiro depósito. Por exemplo, se você depositar 50 usando o meu código, você terá 100 no seu primeiro depósito. E é um bônus que vai até R$1.530. Lembrando que o cupom aqui do canal é válido somente pro primeiro depósito. E também esse é um site para maiores de 18 anos. E é claro, meu parceiro, não vá botar todo o seu dinheiro aqui. É um site somente pra você se divertir. Muito obrigado, OnexBet, por tirar a gente da fome esse mês e bora pro vídeo. E aí, rapaziada? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Olha eu aqui de novo falando sobre esse caso. Mas calma, eu prometo que esse é o último vídeo sobre isso, até porque tivemos uma resolução boa no final das contas. Pra quem não entendeu o título e a thumbnail e tá totalmente perdido, deixa eu dar um breve contexto aqui pra que você entenda. A Juninho, um tempo atrás, montou um vídeo intitulado Mulher na Net, onde deixou o Twitter totalmente pistoleta da vida. E uma das pessoas que fez um tweet sobre isso foi a Ju Scramossin, que é a namorada do Gabs. Pra quem não lembra dela, ela foi bem ativa na treta do Haluka. Mas enfim, nesse tweet, ela falava o seguinte. Haluka perdeu tudo e agora se chama Jun Lee e precisa agradar nerdola em céu na internet pra ter relevância, entendo o caso. E esse post dela acabou irritando muito no Twitter, com 1500 RT e quase meio milhão de visualizações. E como eu expliquei, a Ju é a namorada do Gabs. E ele acabou dando RT nesse post dela. E um tempo depois, ele deixou um vídeo em estreia intitulado As Polêmicas da Jun Lee. E foi aí que o Twitter ferveu. Antes mesmo do vídeo sair, o pessoal já tava especulando que ele ia cair em cima da Jun Lee por conta do post que a namorada dele fez e ele acabou dando RT. E eu acho que eu tenho que explicar uma pequena coisa. Porque grande parte do público do YouTube nem sequer tem Twitter. Então RT, rapaziada, significa repost. Ou seja, ele repostou e compartilhou no perfil dele esse post da namorada dele falando sobre a Jun Lee. E como eu disse, esse vídeo ficou em estreia e o pessoal já foi especulando muita coisa. E o hate que a Jun Lee tava recebendo, o Gabs começou a receber também. E virou uma confusão. Era hate pra todo lado. Pra Ju, pro Gabs, pra Jun Lee, pra todo mundo. Só que no final, o vídeo do Gabs não tinha nada de mais. Eu assisti o vídeo inteiro e a única coisa que eu não concordei com ele é no caso da generalização. Que ele acabou falando que ela generalizou muito em algumas colocações do vídeo dela. Mas até aí tudo bem. Pessoas conseguem conviver com opiniões diferentes e vida que segue. Só que o Twitter não perdoou. Pra quem não conhece o Gabs, ele é o youtuber mais antigo aqui na plataforma. Ele produzia conteúdo totalmente diferente do que ele produz hoje. Ele fazia vídeo de jogos, de Sony, de Crash. E hoje em dia, ele migrou pro conteúdo de opinião. Que é o que paga as contas dele. E muita gente ficou magoada por ele até hoje. Por ele ter trocado de conteúdo. Até porque tinha muita gente que gostava dele anteriormente. E enfim. E o Gabs, por ser uma pessoa meio... Poucas ideia, digamos assim. Começou a bloquear pessoas a rodo. O que fomentou ainda mais o hate. E tinha pessoas fazendo speedrun de bloco no perfil do Gabs. E inclusive pessoas comemorando que tomaram o bloco dele. Mas enfim, eu tenho uma opinião sobre isso. Mas eu vou reservar pra mais tarde. Quando a gente for analisar o próximo vídeo dele. Eu peço um minutinho da sua atenção agora. Se você tá gostando do vídeo, da edição. E da informação que eu tô passando aqui pra vocês. Considera se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu tento postar vídeos diários aqui no canal. E vai ser um prazer ter você aqui me acompanhando. E não esquece de deixar o like que também ajuda bastante. Mas enfim, bora continuar. Sinceramente, o que me deixou com uma pulga atrás da orelha nessa treta toda. Nem foi tanto essa guerra de ideologia que teve. Foi mais o desmerecimento do conteúdo da Jun Lee. Um bom exemplo é o post da namorada do Gabs. Que ela fala da Jun Lee ter a aparência do Haluka. E que precisa agradar nerdola em céu na internet pra ter relevância. O que cara, não é verdade. A Jun Lee já tá há um bom tempo aqui na plataforma. Ela sempre teve uma edição impecável. Um roteiro impecável. E eu tô desde 2021 aqui na plataforma. E desde quando eu comecei a produzir aqui pra esse canal. Ela já tava produzindo pro dela também. E ela conquistou tudo que ela conquistou. Pelo carisma dela. Não foi tentando agradar nerdola ou em céu na internet. A Jun Lee sempre foi conhecida na comunidade de opinião. Principalmente nos bastidores. Por ter uma edição muito boa. E ela realmente se esforça nos vídeos dela. Você vê que é um vídeo dinâmico. Que é um vídeo legal de assistir. E vê pessoas desmerecendo ela. Falando que o conteúdo dela é ultrapassado. Que é cringe. Que é humor de 2015. Eu sinceramente senti um pouco de dó dela. Por conta que é difícil pra caramba crescer aqui na plataforma. E ela finalmente conseguiu seu lugar ao sol. E ela foi reduzida a isso no Twitter. Há uma picme girl. Há uma menina que tem que agradar nerdola na internet pra ter relevância. Sendo que isso nunca foi verdade. Inclusive se você estiver assistindo isso aqui. Parabéns por ter conquistado um milhão de inscritos. Você se esforçou muito pra isso. Foram anos postando vídeo e tentando. E finalmente você conseguiu. Não deixa ninguém te desmerecer não. Porque você conquistou uma fanbase. Tem uma galera gigante que gosta de você. Enfim. O Gabs explicou esse post da Ju. No outro vídeo que ele fez ontem. Falando que a Ju tinha feito apenas uma piada. E isso também a gente vai analisar no vídeo dele agora. E Gabs. Caso você esteja assistindo esse vídeo. Saiba que eu não tenho nada contra você. Eu também estou bloqueado. Tanto no WhatsApp quanto no Twitter. Mas sabe é porque a gente tem opiniões diferentes. Que a gente não é inimigo. Talvez você não goste de mim por algumas atitudes que eu cometi no passado. Ou alguma merda que eu soltei no Twitter. Mas enfim. Eu quero analisar esse novo vídeo do Gabs com vocês. E dar os meus contrapontos. E também trazer o outro lado da moeda. Que ele está certo em alguns pontos também. Enfim. Bora começar essa bagaça. Esses comentários que vocês estão vendo agora na tela. São de pessoas aí que comentaram no meu vídeo. Que comentaram em algum tweet meu. E que discordaram de uma ou outra ideia do meu vídeo. E que vieram falar comigo de forma respeitosa. Como uma conversa. Falando que eu errei em algum ponto. Que eu posso ter entendido errado em algum ponto. Vocês podem ficar à vontade para ir pausando esse vídeo. Para vocês entenderem melhor as críticas. E vocês veem aí que de fato são pessoas que não concordaram com os meus pontos no vídeo. E essas pessoas que vieram falar isso como seres humanos normais. Que discordam de ideias de outras pessoas. Eu venho aqui agradecer a você. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado por ter discordado. Ou até mesmo concordado com algum ponto meu. De forma respeitosa. Porque é isso que eu prezo aqui no meu canal. Em praticamente todos os vídeos que eu trago aqui. Eu sempre deixo muito claro que eu procuro algum tema para trazer no canal. Com a finalidade de levantar alguma discussão. De levantar alguma conversa. Seja uma conversa onde a gente está concordando com alguma coisa. Ou discordando de alguma coisa. Então não galera. Eu não tenho problema com pessoas aí que discordaram. De uma ou outra coisa que eu possa ter falado naquele vídeo. Tá tudo bem. Acontece. Eu sou um criador de conteúdo. Eu não sou Deus. Eu não sou Jesus Cristo. Eu não sou um bastião da moral. Eu não sou nada. Eu não tento me pagar como nada aqui. Eu sou uma pessoa conversando com o meu público. E dando a minha opinião a respeito de alguma outra coisa. Então se algum de vocês teve alguma discordância comigo naquele vídeo. E trouxe de forma respeitosa. Ó. Tamo junto. Obrigado. Valeu aí pela discussão saudável. Agora que eu deixei essa parada muito clara. Deixa eu mostrar para vocês aí o que eu considero babuínos. Pessoas que simplesmente batem no teclado. A ponto de diminuir alguma pessoa. Xingar. Descredibilizar. E ser um babaque escroto. Como essas pessoas que vocês estão vendo agora. Esse tipo de gente aí. Para mim são babuínos. Para mim os comentários de vocês não valem porra nenhuma. E assim galera. Eu tenho plena ciência que esse vídeo vai se enxergar nesse bando de babuíno do caralho. E que eles vão continuar fazendo isso aí. E ó. Continuem. Eu estou pouco me fudendo. Tá ligado? Na verdade eu até agradeço que vocês façam isso. Porque facilita muito na hora de eu filtrar as pessoas que eu quero aqui perto de mim. Que eu quero assistindo e acompanhando o meu conteúdo. E também que estejam presentes nas minhas redes sociais. E babuínos igual vocês aí. Esse bando de incel maluco. Moleque aí. De 14 anos que sai xingando por nada. Eu não quero perto de mim. Some. Vaza. Vai pedir farinha láctea para sua mãe. Alguma coisa do tipo. Eu não quero você aqui. Assim como eu também não quero você lá no meu Twitter. E eu sei que a galera ficou falando lá. Que ah o Gabi está bloqueando geral. Aí que está falando merda dele. Ué. Esse tipo de comentário aqui. Meu irmão bloqueia o meme com muito orgulho. E pode fazer tweet comemorando aí. Que eu te bloqueei e tudo mais. Eu sei que esse é um dos únicos momentos aí da sua vida. Que você tem o mínimo de relevância aí. E você precisa usufruir desse momento. Para compensar o amor paterno que você não tem. Então fica à vontade. Comemora aí. Faz festa. Faz post. Fica à vontade. Você não vai ter espaço nas minhas redes sociais. Então pode ficar nessa sua bolha de maluco igual a você. E sejam felizes. E esse é um dos primeiros pontos que eu queria abordar do vídeo dele. Ele deixou claro. Que ele não liga para opiniões divergentes a dele. E críticas feitas de forma mais moderadas. Só que esse negócio de dar bloque. Em pessoas que você julga serem babuínos. Como você falou. É uma faca de dois gumes. Basicamente você corta uma pessoa da sua comunidade. Essa pessoa vai lá e fala mal de você. Contamina outras pessoas a falarem mal de você. Você dá bloque de novo. E isso vira uma bola de neve gigantesca. E é o que está acontecendo até agora. Mesmo depois desse vídeo do Gabs. Tem pessoa comemorando lá no Twitter. Que levou o bloco dele até agora. Na vida tem coisas que simplesmente fogem do nosso controle. Ainda mais como criador de conteúdo. Simplesmente a gente não pode ditar quem pode ou não assistir o nosso vídeo. Quem pode ou não ter acesso a nossas redes sociais. Até porque a gente é uma pessoa pública. Simplesmente as pessoas vão criar outras contas. Para ir lá te encher o saco. Porque viram que você pegou pilha. E cara, isso tem dois finais. Vai te causar muito estresse e calvície. Ou com o tempo isso vai virar uma bola de neve tão grande. Que as pessoas vão viver falando mal de você. Na treta passada que teve do Haluca. O que teve de pessoas falando mal tanto de você. Quanto da sua namorada. Era uma coisa imensa. Só que você lidou de uma forma diferente. Ao invés de bloquear perfis. E simplesmente ter uma postura mais incisiva. Você foi lá e deu os seus pontos. E deixou tudo bem claro. E ponto final. Hoje em dia ninguém mais lembra disso. Mas enfim. É só uma reflexão que eu queria fazer. Que talvez isso vire uma bola de neve tão grande cara. Que pro pessoal do Twitter seja uma diversão. Tá sempre pentelhando lá e enchendo o teu saco. Bom galera. Partindo aqui pro próximo ponto do meu vídeo. E esse também é extremamente importante. Era um dos tópicos que eu mais queria falar aqui. Porque foi um que mais ficou engasgado aqui na porra da minha garganta. Vocês se lembram que eu falei pra vocês aí. Que esse bando de babuíno. Que saiu comentando merda no meu vídeo. No meu Twitter. E os caralha quatro aí. Provou o meu ponto do vídeo. Que a galera era extremamente emocionada. Pois bem. Não foi somente esse meu ponto que foi provado naquele meu vídeo. Antes mesmo da estreia dele. A galera também conseguiu provar o meu ponto. De que mulher se fode de graça na internet. E eu vou mostrar aqui pra vocês o porquê disso. Naquele meu vídeo sobre a Junli galera. Eu falo a respeito da Juliana. Tá? Eu não falo a respeito dela num contexto de treta com a Junli. Nem nada do tipo. Eu cito algumas situações aí. Que a gente acabou vivenciando juntos aí. Desde que a gente começou a namorar. Beleza. Essa foi a única citação a Juliana naquele vídeo. Eu entendo perfeitamente de que isso que eu tô prestes a falar pra vocês agora. Pode ser muito difícil aí. Pra entrar no cérebro liso aí. De alguns dos babuínos que tão me assistindo neste exato momento. Mas ó. Fica sossegado tá. Eu vou explicar lentamente aqui. Calmamente. Eu não vou nem cortar esse trecho. Pra que você não fique confuso. Tá bom? Tá comigo aqui? Então beleza. Vem cá. Vem cá que o pai explica. Qual que é o nome desse canal aqui? É Gabs. Isso. Certinho meu amigo. Quem é Gabs? Sou eu. Eu sou o Gabs. Pois é. Parabéns ó. Tá indo muito bem. Tá bom? Quem que é o dono desse canal aqui? Sou eu. O Gabs. O proprietário. Pois é. Eu não tenho nenhuma outra pessoa que comanda o canal comigo. Nem nada do tipo. Eu sou o dono do canal. Eu sou o CEO dessa porra. Eu sou o dono dessa empresa aqui. Eu sou o protagonista dos meus vídeos. Eu determino qual vídeo eu vou fazer ou deixar de fazer aqui no canal. Não é a Juliana. Eu sei. Calma. Isso deve ser muito difícil de absorver pra vocês aí. Porque vocês não tem a menor mentalidade pra entender que um relacionamento saudável onde a mulher não fica opinando sobre tudo que o cara faz e vice-versa. Isso de fato acontece. Sabia que a Juliana também tem um canal dela. Não somente no YouTube. Como também na Twitch. Assim como ela tem o Twitter dela. Ela tem o Instagram dela. E olha só que maravilha. Eu também tenho o meu Twitter. Eu também tenho o meu Instagram. Eu também tenho o meu canal da Twitch. Mas olha só que bacana. A gente tem um canal juntos. E não é esse canal aqui. A gente tem um canal chamado Gabs e Ju. Tem eu e ela na fotinho. Então quando você bate o olho naquele canal. No nome e na foto. Você entende que é um projeto nosso. Que é um canal nosso. E lá naquele canal. As duas pessoas tomam as decisões do tipo de conteúdo que vai ter naquele canal. Mas olha só que interessante né galera. Isso não impediu esse bando de babuíno do caralho aí. Ficar tirando conspiração do cu. Dizendo que eu só fiz aquele vídeo. Porque a Juliana mandou. Porque eu queria agradar ela. Porque qualquer pessoa que ela cria treta no Twitter. Eu quero fazer vídeo. Pra protegê-la. E eu não sou mais o mesmo. Eu não sei o que. Uma caralhada de gente falando essa mesma porra. Totalmente tirada do cu. Eu não sabia que vocês dormiam com a gente na mesma cama. Porque eu acho engraçado. Vocês estão falando com tanta propriedade assim do meu namoro. Como se vocês soubessem tudo o que acontece. Mas é interessante. Olha só que novidade né. Sabe aquele meu vídeo que eu fiz da Junli? Pois é. A própria Juliana discorda de alguns pontos meus daquele vídeo. Pois é. Mas aí fica complicado né. Porque como assim? Eu só fiz aquele vídeo pra agradar a namorada? Porque a namorada tretou com a Junli. Os caralho é quatro. E eu só tô fazendo aquele vídeo por ela né. De acordo com a narrativa de vocês. É isso. Então como assim? Ela teve alguma discordância comigo naquele vídeo. Que foi conversado comigo em off. Não amor da minha vida. Bebezinho de mamãe. Eu não fiz aquele vídeo porque a Juliana pediu. Ou porque ela mandou. Ou porque ela me manipulou. Nem nada do tipo. Sabe por que eu fiz aquele vídeo? Porque era um assunto em alta. E eu queria trazer uma discussão a respeito do assunto no meu canal. E por isso que eu. Gabis. Decidi pegar aquele tema. Falar a respeito daquele tema. No meu canal. Com as minhas visões. E com as minhas opiniões. Então se você tem alguma discordância. Ou alguma coisa do tipo. Não vai botar no cu dela. Porque o vídeo é meu. Só que vocês não se aguentam né. Vocês se aproveitam do fato. De que vocês não vão muito com a cara da Juliana. Pra tacar isso nas costas dela. Como se ela tivesse culpa na parada. Sabe qual é o envolvimento dela. Nessa treta com a Junli? Fazer uma piada no Twitter dela. Que é essa que você tá vendo na tela agora. E aí essa é a parte brother. Que eu não consegui entender até agora. Tipo assim. O fato da Juliana ter feito um tweet. Fazendo uma piada com a Junli. E o fato de eu ter feito um vídeo no meu canal. Dias depois. Trazendo os meus dois centavos. A respeito de toda essa situação que estava em alta. E não é a primeira e nem a última vez. Que eu vou trazer um assunto em alta aqui no canal. Já fiquem avisados. E aí a galera associou essas duas coisas. Pra chegar na conclusão. De que eu fiz aquele vídeo. Pra agradar a Juliana. Porque a Juliana tava fazendo minha cabeça. Porque a Juliana estava mandando eu fazer a coisa. Nesse trecho do vídeo do Gabs. Tem pontos que eu discordo. E tem pontos que eu concordo totalmente com ele. Um ponto que eu discordo. É onde ele fala que foi apenas uma piada. O post que a Ju fez. E tudo bem. Pode ter sido até uma piada. Mas foi uma coisa que fomentou o hate. Pra cima da menina. E você ainda republicou o que ela postou. Dando ainda mais visibilidade pra aquilo. Em um contexto. Onde o Twitter inteiro tava atacando a menina. Mas agora o ponto das pessoas ficarem falando. Que você só fez o vídeo. Por conta que ela mandou. E que você é o fantoche dela. Isso não faz sentido nenhum. Você como canal de opinião. É praticamente obrigado a falar em temas que estão em alta. Porque é isso que é o nosso ganha pão. Independente se ela tivesse feito aquela postagem ou não. Você faria um vídeo sobre. Só que o que pegou na galera. Era que ela fez aquele post. Você republicou aquele post. E depois botou o vídeo em estreia. Dando uma lacuna de tempo. Entre os acontecimentos. Pra que a galera interpretasse. O seu vídeo de forma errônea. Mesmo antes de ver. Não estou dizendo que a galera tava certa. Mas também. Vocês também não tão totalmente corretos. Ela mesmo falou no chat da minha live. Que se sentiu extremamente mal. Com o post da Juliana. E você ajudou republicando isso. Eu acho que ninguém tem autoridade. Pra dizer o que rola dentro do relacionamento de vocês. E isso é totalmente errado. E nesse ponto você tá totalmente certo. Mas enfim. O vídeo do Gabs tem vários outros pontos. Que se você quiser ver. O link do canal dele vai estar aqui na descrição. Enfim. Se você quiser virar membro aqui do canal. Por apenas um real. E participar do nosso grupo secreto do WhatsApp. Sinta-se à vontade. Você será muito bem-vindo lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem em paz. Até a próxima. E tchau.